Olha aí, Limeira, que você me arrumou aí, cara. Um passo de 10 por hora. O que você está fazendo, hein, Limeira? É o ali do sertão, Limeira. Um passo de 10 por hora. Vamos pegar uma serra aqui, as subidas são da serra agora. E vamos nós. Subiu o morro aqui. Meu amigo, eu passei de noite aqui. Não vi nada. Agora durante o dia você vê onde eu estou, aqui onde eu me enfiei. Pedido em Minas Gerais. Aí tem uns bichinhos passando lá no morro. Eita, agora sim que vem a subida. Olha lá na frente, lá em cima, lá no morro. Um subidão agora. Aí vai um guicho na frente, qualquer coisa ele me puxa. E vai nós na subida. Lá vai nós na subida. Lá no morro, mais um gadinho lá pastando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então vamos lá. Aqui um bloquete, porque a sorvete é muito forte e se não tiver bloquete aqui não vai não. Olha a velocidade aí, ó. Opa, não sei não, devagar, devagar que eu não quero, olha, meu santo Deus. Não pode acelerar, tem que ter um padrão de aceleração, senão patina. Uma garoinha. Que é normal aqui, é da serra. É bem a garoa, a neblina, né? É só um bloco. É bem a garoa. É bem a garoa. É bem a garoa. É bem a garoa. Aí começa a descer, seu obrigado a descer na manhã para não escorregar. É bem a garoa. É mais molhada que ontem, onde estava seco, hoje já está molhada a pista aqui, ó. É muito perigoso. 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 É muito perigoso.